Tá aqui minha lista de filmes, Alice. Você faz esse favor de entregar pra Magali, querida? Entrego sim, mas só que amanhã. É que a Magali tinha uma prova na faculdade hoje e só veio trabalhar amanhã cedo. Então quer dizer que a faculdade agora tem prova, ainda mais de cinema? Claro que tem, garota. Uma faculdade como outra qualquer. Tá certo que lá tá cheio de gente cabeça, mas... Gente cabeça. Aquela gente que vive com um livro embaixo do braço, mas até hoje não descobriu a diferença entre um filme no ar e um picolé de uva. Olha, mas não esquece de entregar minha lista pra nossa linda Verta Miller. Pode deixar. Tchau, tchau. Alice, linda o que ela quis dizer? Santa ignorância. Verta Miller é uma das maiores cineastas de todos os tempos. Miller, Miller. Lina, lindinha, claro. Por que você não me falou antes, poxa? Agora, ela não chega nem aos pés do que será a nossa Magali Assis Jauquer. Porque não, a mulher sabe tudo de cinema, sabe? Ela é um poço, um poço de cultura cinematográfica. Um crânio, sabe? Um gênio, sabe? Ela lê de livros a revista, sabe? Quem fala revista? Você não viu uma revista que estava por aqui não, Alice? Revista? Sobre o quê? Sobre assuntos que revistas. Tem várias coisas assim. O que é isso? Assim fica difícil, uma cotoar. Eu já vi várias revistas por aqui, mas sem saber qual é, só se eu tivesse poderes paranormais. Meu torce, você tem poderes paranormais? Alice no país da malhação. Fala aqui pro seu coelho. Onde que tá a revistinha? Fala, 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 fala. Você quer saber de uma coisa, uma cotoar? Fala. Vai catar coquinho, vai! Nem coquinho? Nem revistinha. Fala. Fazendo contas? Quatro dias de atraso e nada de menstruação chegar. Eu ouvi falar uma vez de um tal Juscal da perna. O que é isso? É do tempo da nossa voz, quando a menstruação atrasa, a gente coloca nossos pés numa bacia de água quente. Fica esperando. Depois de um tempo, tcharam! Feito um milagre, a maldita nossa. Ai, não acredito em simpatia, Tainá. Ai, além do que, eu tenho certeza que eu tô grávida. Eu tô com cólica, meu peito tá inchando. E agora, Tainá, eu tô quase sem cintura. Meu corpo tá mudando. Que paranoia. Bela, você tá linda. Ai, eu não preguei o olho a noite inteira. Você devia fazer logo um exame. Eu dava tudo pra essa tortura acabar. Já contou pro Romão. O quê? Ué, ele não é o responsável por isso? Ou você ficou grávida por obra e graça do divino Espírito Santo? Eu não vou contar pro Romão de jeito nenhum. Bela, você vai esconder sua gravidez do pai da criança? Ele não tem nada a ver com isso. Como não? Você terminou só com ele ou tinha máscara na jogada? Que pergunta idiota, Tainá. Ai, então eu não tô entendendo. O problema não é dos dois? Por que não dividir esse peso com ele? Porque eu não quero. Não, porque você gosta de sofrer. Você não vai no médico, você não faz exame. Você não se abre com ninguém. Ah, Tainá, eu queria ver se você estivesse no meu lugar o que você ia fazer. É um sufoco tudo isso. Podemos conversar mais tarde, sócio? Sócio? Eu pensei bastante sobre a sua proposta e resolvi aceitar botar o nome da malhação na sandália. Verdade, Paula? Não é. Com o seu tino empresarial, por que não vai dar certo, né? Mas claro que vai. Bom, como eu sabia que você ia aprovar o meu projeto, olha o que eu fiz. Eu fiz essa daqui de amostra pra você. Ô, Romão, é uma gracinha. Obrigada. Eu não vou tirar ela do pé, com certeza. Ai, só uma longista dessa pra poder compensar essa tristeza que eu tô vivendo. Você tá falando de você, Idabela? Olha, Romão, conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente rendia, né? Mas não custa nada lembrar de que todo casal tem a sua crise. Vocês estão há muito tempo juntos, né? É super natural que vocês se desentendam um pouco. E também é muito saudável pra que quando vocês voltarem, reatarem, assim, mais fortalecidos, né? Olha, até o tempo, nada é melhor do que o tempo, Romão. Mas se o amor de vocês for verdadeiro mesmo, ele vai vencer. Você vai ver. Ai, isso daqui é pelo conselho e esse pela sociedade. Taca aqui. Ah! Bom, eu vou embora e depois a gente acaba de conversar tudo. Tá bom. Tchau, tchau.